E aí, galerinha? Semaninha 46, muitas caixas para a gente a dele. Então, bora lá, hein? Ah, já quero lembrá-los que semana que vem a caixa vai atrasar, viu? Não se esqueçam disso. Principalmente eu e o Fred estaremos de férias por uma semana e chegaremos na quarta-feira. Quarta-feira eu gravo vídeo, tá bom? Então, ó, tem o Murano, tem Eco, olha, Eco, um litro e meio, vitrine mais. Ah, o Tuperlislinha, esse aqui não veio ainda, é a primeira vez que eu vejo ele. Tem a peneira, deixa eu pôr aqui do lado. Esse aqui é um kit que eu acabei pegando inicial. Tem o Jeitozinho, Tupercebola, óleo de Natal, que lindo! Vou abrir para vocês. Eco, Eco, Cebola, Cebola, mais Ecos e Eco. As tábuas, tem duas tábuas. Esse aqui é um kit que eu acabei colocando, gente. Tem vitrine, que, gente, que essa vitrine coisa mais linda. Tem sensação, tof mágico. Ah, veio de... já sei o que veio, veio do kit inicial, né, da semana. Ai, que coisa mais linda! Além da Murano, tem o Eco, copo do Snoopy, Snoopy, pá, batedeira, a Eco preta, Quick Shake. Agora, a gente tá aqui, porque tem mais coisa. Gente, tem que pessoalmente se der mais bonito. Olha que gracinha! Nas fotos eu não gostei não, confesso. Eu achei horrível nas fotos. Só que aqui, pessoalmente, eu já gostei. Tô um pouco de lado, porque vai ter bastante coisa ainda. Espero que esteja dando pra vocês verem, que eu tô gravando sozinha pra variar, bicho. Pra adiantar. Uhul! Gente, eu adoro quando tem bastante pedido assim. Muitos pedidos, muitos, 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 muitos. Continue assim. Obrigada a todas e todos. Olha já. Ah, tô com a mão feia. Gostei. Eu não tinha gostado muito nas fotos, não. Mas agora eu gostei. Ah, instantânea, aquela de fazer macarrão no micro-ondas. Uma cliente minha. Ah, eu peguei um quarto nível. Esse quarto nível é maravilhoso. Eu tinha que pegar mais um. Então, eu mandei pedido pra pegar mais um quarto nível. Deixa eu pôr aqui do lado. Ai, meu Deus. Eu já tô me embananando. Então, tem quarto nível. Vamos pôr no quarto nível do lado. Complemento do Bé. Murano. Gente, olha que peça mais linda. Dá pra ver? Olha que linda. Gostei. Gostei mesmo. Ah, esse aqui é dos kitzinhos, olha. Que fofura. Peguei acho que uns seis kits daqueles de 59. Então, vem mais essa aqui. Olha que linda. Ah, eu peguei tampas. Tampas, gente. Tampas a gente consegue pedir também. Vem mais tampa. Ah, esse aqui vai ser no Triméticos. Você tem que tampar depois. Triméticos a gente abre depois. Ai, meu Deus. Vou ter que dar a volta aqui hoje. Ó, hoje vocês já vão conhecer um outro pedacinho da casa, hein? Vou pegar o meu celular. Ó, quando a gente filma assim, ó. O celular ajuda. Então, vamos continuar aqui. Mais uma caixinha. Pra gente. Graças a Deus. Amém. Continue assim. Muito trabalho. Trabalho duro sempre, gente. Olha só, do kitzinho. Acho que tem uns seis kitzinhos aqui. Olha que fofura. Ah, esses aqui são os modulares. Modulares. Jeitozinho, 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 jeitozinho. Muitos jeitozinhos. Vou pôr aqui do ladinho. Tapioca. Tapioca. Vitrinho e mais. Do kitzinho, olha. Mais jeitozinho. Os modulares. Olha o copo, que fofura. Gostei, gente. Achei que eu não tinha gostado, juro. Eu não tinha gostado, mas eu gostei. Agora eu gostei. Olha só. Tem aqui as do Bé. Copos, copos. Mais do kit. Ah, esse aqui é do quarto nível que eu peguei. Olha essa cor, que coisa mais linda. Jeitozinho, 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 jeitozinho. Ah, minha cliente vai gostar. Olha aqui. Nem preciso falar nome. Ela já vai saber que é dela. Olha aqui, ó, ó, ó. Veio! Então tem mais peça aqui, olha. Eco. A parte do... Outra parte do kitzinho. As tampinhas dos modulares. Jeitozinho. Pá. Eco. Venha. Mais jeitozinho. Eco. Eco. Tem mais pontinha. Tem mais pontinha. A partinhazinha do kit. Parte do Béia. Mais a pequenininha que forma o kitzinho. Tem um potinho da Mônica que eu pedi separado. Esses potinhos maravilhosos. Olha só. Eu tive 16 em venda desses. Graças a Deus, amei. Deus tem sido muito bom comigo, mas também tenho trabalhado bastante. Muito mesmo. Eu tô... Eu falo que eu tô vivendo, respirando tapué. E continue assim que o trabalho duro a gente tem retorno. Então olha que coisa mais linda. Mais a Eco. Essa aqui é a tampinha que eu falei que eu peguei dos bicos. Aí eu comprei várias vitrines. Olha que lindo. Agora na semana 44 eu fui nomeada. Graças a Deus, amei. Depois de muito trabalho duro, eu consegui minhas 8 consultoras. Então agora trabalhar mais ainda, ó. Muita vitrine. Pra fazer muito cadastro. Então, gente. Essa é a minha montanha. Olha a minha montanha. Agora eu vou abrir tudo pra vocês. Então, vamos lá por um... Pessoal. Agora tadinhas feitas, hein? Então, ó. Isso aqui é o nosso pedido. Vou começar aqui por esse kit. Olha esse kitzinho. Tá lá na oferta da hora. Ele é maravilhoso. Olha os sons dele. Então, oferta da hora não, né? Tá na vitrine. Então, aproveita esse preço. Se eu não me engano, tá R$69,00 o kit. São três peças. Vai R$69,00 e R$59,00. Não me recordo agora. Tem o escorredor. Maravilhoso. Cabe na batedeira de 3,2 litros. Essa peça aqui é aquela que faz macarrão, micro-ondas e afins. Olha que peça mais linda. Então, ela já vem certinho pra preparar as massas. Bonitinha. Então, é uma peça que não pode faltar em caça. Tenho também duas tábuas. Murano. Tupper cebola. Vamos colocar aqui do ladinho algumas peças. Isso aqui, ó. Eu tenho certeza que a pessoa que já tá vendo esse vídeo sabe de quem que é. Comprei especialmente pra ela e veio na cor que ela queria. Olha que benção. Então, a gente tem a pá. Pra quem não sabe, dá pra comprar as partes dos copos separadamente. Se estragou essa parte, dá pra comprar. Se estragou essa, dá pra comprar. Foi o que aconteceu com uma cliente minha. Ela pediu e eu coloquei no pedido. Então, ó. Tem esse modular. Tava na oferta da hora também. 440 ml. Vendi, acho que 6 dele. Tem as eco. Eco rosa, né? A vermelha com glitter. Tem a roxa que tá na vitrine. Tem a amarelinha, pretinha e tem copinho de Snoop. Todos os itens para venda. Fiz um pedido da Nutrimatics também. Eu acabei não abrindo a caixa. Perdão, pessoal. Tem aqui, né, os 3 batons que eu fiz um pedido. Esse potinho aqui eu vendi 16 dele. Olha que coisa mais linda. Fiquei super contente. Vocês não têm nem noção. Esse aqui eu vendi apenas um. Da Mônica. Bonitinho, danado. Vendi tanto kit dele na vitrine passada. Então, vamos puxar aqui pro lado essas cocitas. Pra gente abrir espaço. Eu tenho também tapioca, sal de sal, todas para venda. Tenho esse kit de Natal. Gente, olha que maravilha esse kit de Natal. Boas festas. Perfeito. O que vocês podem fazer? Mini panetone. Bota a tampa aqui. Põe um celofanezinho, um saquinho, um lacinho. Fechou. Panetone maior, panetone menor. Um super presente. Que a pessoa vai amar. Tem uns jeitosinhos também, continuando a promoção. 2 por 39, 2 por 39. Então, peça lá, hein? Não fique de fora. Tem também o Topris Lim. De 2 litros. Tá na promoção, se não me engano. Tá 51. Vale super a pena. A Murano, eu acho que comentei dela. Então, vamos falar do que a gente mais está querendo saber. Os copos. Olha esses copos, que maravilha. Eles são do Pé Art do Bé. Confesso que quando vi esse Bé, eu não gostei. Mas agora, pessoalmente, estou gostando. A cor é muito mais clara do que o que foi passado pra gente nas vitrines. No Você Pode e Afins. Olha que coisinha mais linda. Super delicado esse detalhezinho. As mina lidaram ele de Bé Calcinha. Por conta da rendinha. Mas agora, na mão. Gente, esse Bé é perfeito. Muito fofa a cor. Olha. Então, ele está disponível pra venda. Quem se interessar, entra em contato comigo. Eu mando via correio. Não temos problema. Eu calculo o frete. Dependendo do valor, faço o frete. Está gratuito. Então, procura lá. Vou fazer um precinho bem camarada. Que não quero peça estocada de fim de ano, não. Então, quero que as peças saiam. Que eu venda. Então, pessoal. Ah, eu consegui um quarto nível. Só que eu não desembrulhar. Porque eu tenho até um vídeo. Só mostrando o Bé dessas sensações. Então, pessoal. Olhem lá no vídeo. O Fred vai deixar no comentário abaixo. Tá joia? Então, essa foi a semana 46, 47. Tá lá no forno. Só que, ó. Lembrando lá do comecinho que eu disse. Vai atrasar. Que a gente vai estar viajando. Então, só depois. Só no dia 29 e a noite. A gente vai conseguir postar esse vídeo. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curtam. Compartilhem com os amigos. Que eu vou gostar muitíssimo. E comprem também. Entrem lá no grupo do WhatsApp. Esse grupo do WhatsApp eu criei para venda. Então, quem entrar lá vai ver a minha... Vai ter ver os produtos que eu vendo. E também, quem quer entrar também. Pode entrar lá. Porque eu sempre mando uma coisinha ou outra. As novidades. O que eu tô aprontando. O Fred tá aprontando. É bem legal. É um grupo misto. De venda e de dia a dia. Que é o intuito também do Mãe Caseia agora. Então, pessoal. Tchau. Tchau. Fiquem com Deus. E um beijão. Tchau.